Aqui tem coisa de cabelo né, daqui em diante são manga longa, aí aqui camisa com a gola até o preto também Justíssimo né, eu tenho o que? 18 prateleiras e ele tem uma Oi gurias, tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje eu vim gravar pra vocês um tour pelo meu novo closet Vocês me pediram bastante lá no insta pra que quando o closet aqui na varanda estivesse pronto Eu mostrasse pra vocês como é que ficou, se deu certo os móveis, como é que ficou a organização e tudo isso Então como eu já mostrei pra vocês nos vlogs anteriores né, nos vídeos anteriores A desmontagem, a montagem e a organização aqui do novo closet Eu vou mostrar agora pra vocês num tour como que ficou a disposição, como é que ficaram os móveis, como é que ficou tudo por aqui Espero muito, muito que vocês gostem de acompanhar comigo, então desde já se inscreve no canal Se você caiu aqui de paraquedas, eu sou a Tami Já seja muito bem-vinda e também me segue lá no insta que eu vou deixar aqui embaixo pra vocês Pra quem já acompanha sabe que aqui a gente tem uma porta na varanda do nosso quarto Que agora não é mais uma varanda Mas vai um tempo ainda até eu me adaptar e falar que aqui é o novo closet Então o que a gente fez? A gente ocupou esse lugar pra colocar os móveis e as coisas que eu tinha lá no outro quarto Que agora vai ser o quarto da nossa filha Cecília Então aqui tinha já essa cortina, tem blackout também Mas eu vou deixar assim pra vocês entenderem melhor Então todo esse espaço aqui que ficou o closet era só uma varanda que era até ali E a gente fechou com o vidro até em cima porque ela era fechada somente até a parte do parapeito aqui ó Então a gente fechou com o vidro em cima e fez uma janela que abre dos dois lados assim Mas agora deixei fechado pra mostrar pra vocês e também porque tá ventando muito lá fora Então entrando aqui gente, aqui é a porta Ainda a iluminação não tá pronta tá? Então eu já vou mostrar pra vocês que ainda não tem o trilho Mas eu quis gravar pra vocês mesmo assim Então entrando aqui gente, a primeira coisa que a gente tem é a minha penteadeira Olha só, vocês conseguem ter uma visão assim Ela não tem nada em cima, ainda não tem vidro Desde que eu fiz ela eu ainda não coloquei o vidro Quero colocar, mas ainda não colocamos Então ela é de MDF E ela foi feita sob medida lá pro meu outro quarto Mas ela coube perfeitamente aqui Tanto que ela tem, acho que são 18 luzes de LED Aqui ao redor dela toda Ela tem aqui essas gavetas O fio tá ligado aqui porque como eu falei A iluminação aqui ainda não tá funcionando A gente tá colocando numa extensão Mas eu liguei só pra mostrar pra vocês Tenho cinco gavetas grandes desse lado Uma grandona aqui E cinco menores desse lado Que como eu falei, ela foi feita sob medida lá pro outro closet E eu gosto das gavetas de tamanhos diferentes Porque tem produtos que a gente tem mais Produtos que a gente tem menos, né? Então aí eu consigo dividir dessa forma Aqui na janela tem blackout, tá gente? Então não se preocupem porque aqui tem o blackout Dá pra puxar aqui, ó E fica escuro, tá? Então tem blackout também Mas a gente mandou fazer essa cortina de linho aqui Pra cortar a claridade Cortar o sol, assim E aí também tem o blackout se a gente quiser utilizar Aqui nessa lateral vai a minha outra O meu outro gaveteiro Mas eu já vou mostrar pra vocês como é que vai ficar Desse lado aqui tem a cômoda Que vocês já conhecem, né? Inclusive, vocês viram no vídeo Que eu e a Cid, que foi a minha organizer A gente organizou toda a parte dos meus perfumes aqui em cima E aqui a gente começou a organizar as gavetas também Então aqui tem a parte da minha coleção de óculos de sol Máscaras Aqui tem coisa de cabelo, né? Chuchinha de cabelo, presilha Aqui tem essas faixinhas de fazer skincare E aqui tem escova de cabelo Tic-tac E esses detalhes, assim, de cabelo também Aqui em cima eu coloquei uma bandejinha Com as principais acessórios que eu uso no dia a dia Que são relógios, pulseiras E aqui tem algumas correntinhas, ó Colares aqui Mas eu ainda tenho que organizar Porque eu tenho bastante acessório Tem algumas coisas no closet que ainda estão improvisadas E vocês vão perceber daqui a pouquinho Virando pra cá, gente Eu acho que é a visão que vocês mais queriam ver E a gente... Aqui era só telha aqui em cima Tanto que, ó, ali vai a iluminação A gente vai colocar um trilho de iluminação aqui Com cinco lâmpadas Vai ficar super iluminado A gente fechou Aqui era telhas Então a gente fechou Com... Acho que é drywall que chama E colocamos... Não sei se é gesso, massa Enfim, gente Essa parte mais da construção, assim É o Bruno que entende Ele que fez pra mim, né E aqui a gente colocou os móveis É esse gaveteiro aqui De produtos Que vai aqui, ó Que ele cabe aqui Foi só porque a gente ainda não colocou Mas ele cabe aqui também Então aqui é um gaveteiro Só de produtos também, ó Então cada gaveta Tem uma quantidade de produtos De cada coisa Não vou abrir gaveta por gaveta, gente Porque senão vai demorar muito Mas é tudo produtos, assim, que eu uso E aqui é a parte do meu closet Que é a que vocês mais ficaram curiosas, gente Então aqui em cima Como eu falei Tem coisas que estão improvisadas Que no momento são essas caixas Essas maletas Que eu coloquei pra organizar Eu quero pegar aquelas caixas Todas da mesma cor Todas do mesmo tamanho Porque eu acho que vai ficar muito melhor Do que deixar, assim, uma coisa de cada cor Mas a gente arruma com o que a gente tem em casa, né E no momento que eu tinha era isso Por isso que ficou colorido Mas eu acho que já tá ótimo, né Só falta, então, eu pegar as novas caixas E trocar Pra ficar algo mais harmônico E mais bonito Mas, por enquanto, tá assim Não tem problema Até aqui, ó É tudo caixa de acessórios Isso aqui, gente É tudo caixa de acessórios Quando eu falei que eu tinha muita coisa Era verdade Inclusive, assim, ó Eu também quero organizar, sabe Enfim, tem bastante coisa Aqui tem tiarinha de cabelo Deixa eu ver se eu consigo abrir pra vocês Ó Aqui é só tiara de cabelo Enfim Todas essas caixas aqui São de... De acessórios Como é que eu divido o meu closet, gente? Vou mostrar pra vocês mais ou menos, tá? Essas primeiras peças São aquelas que não são nem limpas nem sujas Que a gente usa uma vez a blusinha E aí não tá limpa pra voltar pro guarda-roupa Mas não tá suja pra lavar Então eu deixo aqui Que é como se fosse um stand-by Assim, pra usar de novo Daqui em diante Sim, que é a organização do closet Parece que tá bagunçado por cores Mas não está Eu vou explicar Aqui eu tenho regatas, né? Regatinhas Então, aqui é as regatinhas De alça fina Que são essas alcinhas bem fininhas Então elas estão categorizadas Do branco ao preto E depois as regatinhas de alças mais grossas Então também do branco ao preto Ó, tudo por ordem de cores Tá vendo? Aí aqui Eu tenho Algumas opções De camisetas Tá vendo? Até esse preto aqui São camisetas De ficar em casa Aquelas blusinhas mais Surradinhas Coisa de ficar em casa mesmo, gente Que a gente às vezes Já tá muito surrada pra usar na rua E aí eu coloco sempre pra Aproveitar em casa Então essas aqui São algumas delas Então vai do branco Sempre do branco pro preto Né? Por ordem de cores E aqui sim Começam as t-shirts Pra sair mesmo Assim, né? Que são então também Do branco pro preto Então aqui Até o preto Todas essas camisetas São camisetas assim De sair mesmo Percebam que eu não tenho muitas No verde No azul Eu sou mais Neutra no sentido de Branco Rosa E preto Né? Tem uma laranja Uma amarela Mas não tem muita cor A não ser essas aqui E aqui embaixo Como eu falei pra vocês Ficaram os acessórios Que eu também tenho que separar E organizar Nas caixinhas próprias Pra isso Enquanto não temos A gente usa essas Desse lado aqui A gente organizou Dessa forma Aqui as blusinhas Brancas De sair Que são essas mais de babado Que tem detalhe Não sei o que Sabe? Então essas blusinhas aqui Começa com as regatinhas Brancas Aí aqui Estampadas Aqui Salmão Rosa Vermelho Verde Azul E aí não coube Todas aqui O preto Foi aqui pra Essa prateleira Então eu falei Pra Cid Que tava me ajudando A organizar Que a gente podia Se ficasse muito apertado Aqui Podia usar pra cá Então as pretas Ela colocou aqui Daqui em diante São manga longa Então são blusinhas Manga longa Que eu tenho Também do branco Ao preto Que são tudo manga Comprida E aqui eu tenho Quatro coletes Ó Quatro coletinhos Que eu uso Aqui por último É... Essa prateleira É... Ele é um L Tá vendo? Então ele tem cabide Pra lá E ele tem cabide Pra cá Pra que eu conseguisse Usar essa forma de L Então pra lá Claro que eu não consigo Né? Porque daí tem as roupas Que estão aqui Mas desse lado Ficam as coisas De moletom E blusa de frio Então aqui também Tudo categorizado Por cores E aqui atrás É mais couro É... Casaco de labatida Essas coisas Bem, bem inverno mesmo Mas até aqui Né? É só até Jaquetinhas E moletons Que a gente usa mais Aqui no dia a dia Aqui nessa parte de cima Tem um pouco de cada coisa A gente tem uma caixa Que é de meia calça Outra caixa que é de meias de frio Outra caixa que é de roupa social Vestido social Pra cá eu tenho um ferro pequenininho Pra viagem Um kit de produtos do Boticário Minha necessaire de esmalte Coisa pra unha E lá atrás são... É... Uma mala cheia de necessaire Saquinho, envelope Coisa pra viagem E aqui desse lado É coisa pra frio Então, né? Aqui tem cachecol Lenço Lá atrás tem mais roupa pra frio Quem não sabe Eu moro no Espírito Santo Mas eu venho de Santa Catarina Então a gente viaja muito Pra Santa Catarina Pra São Paulo também Que é a família do meu esposo Então quando faz um friozinho Eu sempre tenho roupa aqui também E aqui eu tenho as blusinhas, né? Suéter e cardigan De branco até o verde E atrás tem as escuras, né? Vermelho, marsala e preto Vindo pra esse lado aqui, gente Na prateleira de baixo Eu tenho camisas Então a gente começou organizando Organizando camisa sem gola Até o preto Aí aqui camisa com a gola Até o preto também E depois camisas jeans, né? Então aqui rosa E aqui vai até os blazers Aí chega no blazer Do vermelho Já que eu não... Eu tenho branco, mas eu deixei lá na casa da minha mãe Esqueci de trazer Então é blazer até o preto E por último ali escondidinho Que eu pouco uso Que é roupa de academia também Tudo por cor, né? Não fica difícil de saber o que é Mas como eu uso pouco Ficou ali atrás mesmo E aqui em cima tem as minhas bolsas, gente Tem essa fileira E tem uma fileira atrás também Quer ver? Ó lá Tem uma fileira atrás também Que são as bolsas Lá, ó Aí quando eu preciso de alguma bolsa específica Eu pego este banquinho aqui Opa, não tá aqui Tá lá Este banquinho aqui Este banquinho aqui E subo pra pegar as coisas Na verdade agora eu não tô subindo Eu peço pro meu esposo subir Porque temos um bebezão nessa barriga, né? Se vocês não me acompanham aqui no canal Eu estou grávida Então por enquanto eu não tô subindo em banco Mas se precisar A gente pede pro marido e ele sobe E aí, gente Vamos agora para o andar de baixo Vindo desde aqui Então, deixa eu abaixar Então aqui eu comecei com saias mais moles Assim, né? De tecido molinho Que foi mais ou menos do branco pro preto também Sempre nessa diferença de categoria e de cores também Aí as saias que são esticadinhas assim na presilha Do branco até o preto Que são essas as minhas saias E aqui a gente começa com short, né? Shortinho mais arrumadinho de sair Então aqui também é toda a separação por cores Até o preto de shortinhos pra sair Então, resumindo que daqui pra cá é saia E daqui, desse branco pra trás É shortinho Aqui, gente São todos os meus shorts jeans Que no momento quase não me serve nenhum Acho que nenhum tá servindo, gente Ele serve, né? No corpo Mas ele não fecha por causa do tamanho da barriga Mas é só mais um pouquinho Daqui dois meses a Cecília nasce E aí a gente vai voltar a usar os shorts Espero que no verão eu já esteja conseguindo usar eles de volta Desse lado aqui é o mesmo esquema, né? Do varal de cima Do cabideiro de cima Que é em L Então aqui, o que a gente fez? Eu deixei macaquinhos Então a gente tem macaquinhos Até essa divisória aqui de cabide, ó Então eu consigo saber Que daqui pra trás é tudo macaquinho E daqui pra frente é tudo vestidos mais simples de ficar em casa Não tem muito vestido arrumado, vestido longo, não É mais vestidinho de ficar em casa Vestidinho de tecido, mole, assim Desse lado aqui a gente organizou por cores, né? A Cid organizou por cores Que são os vestidos mais arrumados Vestido mais longo Vestidos mais pra sair Então aqui do branco, né? Vai até aqui o preto Depois do preto Vocês estão vendo lá atrás Que tem vestidos mais de outras cores Que são meus vestidos pra festa Então assim, vestidos mais arrumados Mais sociais Pra ir num casamento Numa formatura Num evento mais social Ficam lá atrás Como eu nunca uso, né? Raramente a gente tem evento social Assim pra ir Eu deixo lá atrás Porque se precisar, tem, né? E aqui são os vestidos que eu uso Mais no dia a dia mesmo Desse lado aqui, gente Tá acabando, juro Tem dois cabides vazios Porque eu peguei duas calças Uma delas é essa daqui, molinha E tem mais uma outra calça que eu peguei Então ficou os cabides aqui Mas, vamos lá Até o preto São calças molinhas Calças macias, né? Então são calças de vários tecidos Tem desde moletom Tem leg Tem vários tecidos molinhos Que ficam aqui Do branco ao preto E aqui do branco Até lá no fundo São calças jeans E calças de sarja, né? Que são tecidos mais durinhos assim Aí ela separou por cores também pra mim Pra eu ter uma noção melhor De qual calça eu quero escolher Porque às vezes a gente quer Um tom, uma lavagem mais clara Uma lavagem mais escura Preto Enfim Ficou dessa forma E aqui a minha querida sapateira Gente Olha só A gente começou organizando Lá em cima as minhas botas Todos os lugares que tiver um buraco Como aqui, por exemplo É porque tem calçado pra guardar, tá? Eu tenho um coturno preto Então eu falei pra ela deixar um espaço Pra eu colocar o meu coturno Que ele tá na lavanderia Então quando ele vier da lavanderia Daí eu guardo ali Assim como Aqui também, ó Então eu tenho muito tênis Eu tenho três prateleiras Só de tênis, gente Aqui todos os tênis pretos E ela organiza por cor Aqui tênis mais de passeio Tá vendo? Que são Não são tão esportivos assim É mais tênis de passeio Também organizados por cor E aqui tênis mais esportivos Só que no branco, né? Então no cinza No branquinho E aqui no branco com preto E aqui eu tenho dois tênis Que estão na lavanderia Que eu pedi pra ela Deixar espaço pra eu guardar Aqui a gente começa Com as sandálias, né? Então também Aqui as mais de salto Sempre organizando Por categoria, né? Aqui nude E aqui esses Com salto mais grosso Depois o salto mais fino Então tudo organizadinho Aqui por cores Aqui ficou uma Uma rasteirinha da Melissa Mas é junto com as sandálias, né? Então aqui sandalinhas Aqui também tem coisa Pra dar lavanderia Tem muita rasteirinha Lá embaixo na lavanderia Pra trazer pra cima Então eu pedi pra ela Deixar esse espaço aqui Aqui sandálias Sandália branquinha Aqui sandálias também E aqui embaixo Por último A minha A minha divisão De sapatilhas, né? Que antigamente Eu teria umas três Só de sapatilhas Agora eu já tenho uma Tô no lucro, gente Deixa eu abaixar Pra mostrar pra vocês Então aqui tudo de Sapatilha Sandálias Sandália com salto maior Sandálias e espadrilha Maior ainda E pra cima Tênis Aí o que a gente fez Deixa eu mostrar aqui A gente colocou Algumas rasteirinhas Nessas colmeias Pra otimizar o espaço Porque Elas são bem fininhas Então elas cabem Nessas colmeias Divisórias Assim, sabe? Eu acho que fica ótimo Pra organizar Inclusive eu vou pegar Mais uma divisória Dessas aqui Pra colocar esses calçados Porque Vai ficar ótimo Dessa forma Eu consigo ver Quais são As cores que são Pra poder utilizar E aqui tem duas Pantufas minhas Tá? Esse último aqui Gente Essa última prateleira Eu me comprometi De deixar livre Pro meu marido Justíssimo, né? Eu tenho o que? Dezoito prateleiras Ele tem uma Mas ele se contentou Com essa Disse que cabem Todos os calçados Dele aqui O Bruno não tem Muito calçado Então essa Última prateleira Está vazia Porque eu me comprometi De deixar Pro Bruno Colocar os calçados Dele, né? Afinal Ele também merece E aí é isso, gente Então aqui Tem a minha sapateira Olha como é grande Nela cabem 120 pares De calçado Tá? Só porque eu sei Que vocês gostam de saber Vivem perguntando É... Se fosse assim, né? 120 pares De calçados abertos Como tem calçado fechado Assim, ó Tem calçado Que aqui Tem muito calçado, né? Aqui acho que são 10 divisórias cada Então só aqui Tem 20 pares Pra vocês terem ideia É muita coisa Então acho que tem Uns 150 pares De calçado Mais ou menos Nessa sapateira E aqui eu coloquei Um tapete Que eu já tinha Lá no meu closet Ele coube aqui Ficou muito legal, gente Ficou certinho A divisória aqui Do roupeiro E é isso A grávida Tá sem fôlego Já pra conversar Com vocês Mas eu espero Que tenham gostado Gente Eu amei Como ficou aqui Eu achei que ficou Incrível Ficou muito legal Realmente Ficou muito fácil Ficou perto Do closet, né? Então eu tomo banho Do closet não Do quarto, né? Da nossa suíte Então Eu tomo banho Já venho aqui Já me troco E tal Ficou muito fácil mesmo E coube tudo Que eu precisava Deu tudo certo E ainda Liberei o quartinho Lá Pra fazer o quarto Da Cecília Que em breve Estará pronto também Então é isso, gente Espero muito Que vocês tenham gostado Dona Cecília Tá aqui Mandando beijo Pra vocês E Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau